Toste! Que é um dos melhores jogos do ano Eu na minha opinião acho que esse jogo é um dos únicos que vai conseguir bater de frente com God of War Assim, vai escolher quem vai ser o game do ano Então, eu estou numa expectativa bem alta aí Em relação ao gameplay e à história E vamos começar a curtir Porque vale lembrar agora que o jogo está legendado em português Isso é sensacional E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar aqui a acompanhar esta maravilha Lembrando que o jogo se passa antes do primeiro jogo, né? Vai contar a história aí de toda a gangue do John O John deve aparecer no jogo Um pouco mais jovem, né? Mas vamos ver aí para ver o que a história nos aguarda É Em 1829 Hora dos Pistoleiros e Fora da Lei chegava ao fim E os Estados Unidos se tornavam Uma Terra de Leis Até mesmo este já havia sido quase todo domado Quase Algumas gongues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas E agora vamos lá Eu não acredito que eu estou jogando isso, mas tudo bem Vocês não sabem como eu estou animado para jogar isso Ok, Breath of Redemption, sim Esse é tipo um sonho, cara, mas parece que eu não acordei ainda, tá ligado? Olha, mas prova a gente chegou Ah Ah Abigal diz que ele está morto, Dutch. Temos que parar em algum lugar. Ok, Arthur está procurando. Eu enviarei ele em frente. Se não parar em brevemente, todos estarão mortos. Se o dia é de maio, eu só espero que a lei tenha perdido como nós fizemos. Onde? Arthur! Tem sorte? Eu encontrei um lugar onde podemos conseguir um salão. Deixar Davy resta enquanto ele... Você sabe. Uma cidade de mino. Abandonado. Não é, Fah! Vamos! 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 Então, capítulo 1 Coltel Travam eles aqui! Vamos! 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 O que vamos fazer? Precisamos de suprimentos! Primeiro, você vai ficar aqui, e você vai ficar com você. E eu enviastei John e Mike escutando em frente. Vamos lá, Arthur e eu, vamos lá, ver se podemos encontrar um deles. Um deles, apenas por um pouco. E eu não vejo o que outra escolha que temos. Eu não sei o que temos. Escute! Escutei para mim, todos vocês, por um momento. Agora, nós tivemos um pouco de ruim de dias. Eu amei, Davy, Jenny, Sean, Mac, eles podem estar bem. Nós não sabemos. E nós, vamos lá, vamos lá. Então, se eu puder, me puxar na terra, nesse lugar, eu faria, eu vou me dar. Mas nós vamos sair e vamos encontrar alguma comida. Todos nós estamos seguros agora. Não há ninguém que nos acompanha por uma chuva como essa. E quando eles chegam aqui, nós vamos... Nós vamos ficar muito longe. Nós já passamos pior do que isso antes. Sr. Peirce, Sr. Grimshaw, eu preciso que você transforme esse lugar em um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora todos vocês... Todos vocês... Fiquem bem. Fiquem forte. Fiquem comigo. Nós ainda não fizemos. Vamos lá, Arthur. Fiquem bem. Nós temos um trabalho para fazer. Bem... Nós ainda não conseguimos ir para eles. Então... Eles dois devem ir para a rua. Claro. Ei... Eu não tive tempo para perguntar. O que realmente caiu lá naquele barco? Nós te esquecemos. É isso que aconteceu. Vamos lá. Vamos começar a jogar? Ok. São os primeiros momentos. Nossa... Tá nevando muito. A gente pode ir daqui... Puxando o cavalo. Não sei o que nós vamos encontrar aqui, Dutch. Nós temos que tentar. Fiquem perto. Nós vamos fazer o nosso trabalho para ficar com a rua. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouquinho do... Do áudio. Balança do diálogo. Eu acho que eu vou colocar... Talvez se eu desbalancear um pouco... Melhora. Eu achei que está muito baixo. Deixa eu pôr no som estéreo. Não. Ficou mais baixo ainda. Deixa eu só dar uma acertadinha, galera. Só para não ficar muito baixo. Para, para. Estão aqui. Vai, cavalo! Um R1 para a gente parar o cavalo. Só para manter com o X. O cavalo eles fizeram... É... Numa mecânica totalmente nova. Ele é o último. Ele é o último, Arthur. Não mais. Nós precisamos fazer essas pessoas calcadas e alimentadas. Pelo menos nós não precisamos preocupar sobre o Peppertons nos cair. Um pouquinho mais de dias... Nós vamos ao outro lado. Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Agora... Nós vamos ter fogo e uma espécie. É o começo. Então... Você acha que foi uma caixa? No Blackwater? Que tantos meninos? Ah, eles sabiam que nós estávamos vindo. Mas... Há dinheiro naquele cavalo, tudo bem. Muitos deles. Eu peguei o que fizemos com todo o nosso dinheiro na cidade. Justo antes de irmos. Ok... Ei... Eu acho que eu vejo algo no caminho. Mano... Dá uma olhada na física dos cavalos. Eles investiram muito tempo nisso. Para deixar o cavalo parecer realmente real. Quem está lá? Maikah. Senhor... Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei um pequeno de casa lá do outro lado. Ok. Si alguém está lá? Claro. O lugar está brancando, com luz e sombra. Escudou como uma fua. Vamos ver. Seguindo. Como se você está fazendo? Você não conseguiu. Nem o que você fez, a pequena Jenny. Isso é muito ruim. Dave, ele era um verdadeiro lutador. Ambos de eles são Calender Boys. Ou, foi. Sim. E Mac, Sean? Nós não sabemos. Quanto um negócio. Quanto um negócio. Eu estou feliz que você está bem, Micah. Sempre. Diga-lhe se ele viu John. Ei, você viu John, Micah? É, os irmãos não apareceu. Você vai estar bem. As coisas sempre se tornam bem para esse cara. Espero que Mac e Sean estiverem lá em algum lugar também. Ei, Arthur. Deixe-me levar o lado. Você se mova. Ei. Vou falar com Micah. Você se mova em algum outro lado? Eu... Eu acho que nós somos os únicos que loucamos para estar aqui, Morgan. Sim. Bem, não falo com mim. Ah, então não. Você está bem. Eu estava preocupado, Micah. Olha, tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns caras, mas isso é só como funciona às vezes. Eu estou feliz que você se sentiu tão bom sobre isso. Onde estão todos os outros? O meu campo de mino. O meu, de volta na rua. Não tem muito. O que é? Então, esta casa... Você fala com a... Ok. Vamos continuar a conversa. Vamos terminar a conversa. É só lá atrás. Mano, é daora a neve como ela se comporta. Eles deram uma caprichada bem doida no jogo. A vida vai ser exibida no canto esquerdo inferior. De pertinho do mapinha. Ah, ok. Easy. Está rolando uma festa ali. É tipo os oito odiados, tá ligado? Vamos ver. Bom, mas só que tem mais que oito. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, a gente pode olhar aqui. Ah, a gente pode olhar aqui. Olá, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculpado para te distorcer. Ah, meus amigos e eu... Bem, nós nos encontramos um algum problema no caminho. Acabou na chuva. Ah, garoto. Nós não podemos ajudar você, senhor. Eu tenho um pessoal. Arthur. Arthur, nós temos um problema. Alguém? Tem um corpus aqui. Arthur. Oh, shit. Ok, começamos a... Eu não estou dando para ver nada. É muito escuro, velho. Onde ele está? Esse foi o primeiro tiroteio. Ok, vamos lá. Hum. O whisky. Filho doce enlatado Peço para pegar aquela ali Ok Escuta as sortidas Então aqui a gente pode comer alguma coisa Então dependendo do que você come pode surgir um efeito diferente Podemos mudar as mulheres e o Jack aqui Podemos mudar as mulheres e o Jack aqui Big old pool of blood on the floor I saw them Probably the poor bastard who lived here Micah found a dead body In the wagon outside Maybe We'll see how they are when we get back I don't really want us to split up Keep searching while I pack these on the horses Ok Acho que a gente pode dar uma procurada aqui a mais Essa parte está bem lenta Porque o começo do jogo Ele vai começar um pouquinho mais devagar Eu acho que a narrativa dos jogos da Rockstar Sempre são assim O começo é bem, bem morninho Mas depois o negócio esquenta Vamos pegar Vamos pegar isso aqui Dinheiro Aqui as joias Vocês tem que ficar ligados no nível de detalhe Que tem nos jogos da Rockstar Eles cuidam direitinho De todos os detalhes Eu acho que vai ser uma história bem bacana Mas provavelmente a gente vai descobrir Por que eles estão ai e tal Então Por enquanto a gente vai só Vamos acertar Acho que eu já vasculhei tudo Hummm Vamos ver o celeiro então É ali? Investiga o celeiro Olha Ali embaixo tem a parte de honra Acho que você pode ser um homem honrado Ou você pode ser um fora da lei Vamos ver ai como é que o jogo vai Se comportar Quando eu joguei com o John No primeiro jogo eu fui bem Honrado Em todas as vezes que eu joguei Porque eu joguei o Red Dead Redemption Ah meu deus O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse cara me acabou de me Oh, ele agora Ele agora A garota Eu vou matar ele? Não Não ainda Find out o que eles estão fazendo aqui E onde o Combe está O que ele vai falar? 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 Mas eu acho que vai ter uma consequência no futuro Tá, a gente pode poupar ele Vamos poupando Mas eu acho que isso aqui vai ter uma consequência no futuro Pega sua arma Onde é que tá a minha arma? Seu chapéu Ah, então você tem que fazer carinho no cavalo O que é isso? Bom, beleza Não! O cara é maluco? O que é isso? Vamos lá. Vai ficar bem. Vamos sair daqui e rápido. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três dias atrás. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Você está seguro agora. Você não está aqui. Você vem conosco. Claro. Sim. Tudo bem. Vamos lá. Nós somos malos. Nós não somos eles. Tudo bem. Vamos lá. Vamos manter você segredo até você descobrir o que você quer fazer. Qual é o nome, miss? Miss. Adler. 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 Sadie Adler. Mrs. I... Ele... Ele era meu marido. Ele era meu marido Ele era quemоров. Ele saiu! Ada. Ele novamente passou para trás para trás para trás. Como você conseguiu? Micah encontrou uma casa, mas ele não foi o primeiro. Cole Modriscoll e seu cão, eles nos derrotaram. Nós encontramos alguns deles lá, mas há mais sobre, provavelmente, escutando o trem. Obrigado. Isso é o último que precisamos agora, Judge. Bem, é o que é. Mas nós encontramos alguns prejuízos, alguns botões, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por favor você adorá-la? Dê-la uma bebida ou alguma coisa? E Mrs. Adler, vai estar bem. Você está segura agora. Eles viraram ela em uma espécie. Animais. Eu preciso descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea, eu vou mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigada, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os amigos lá. O que? Como que o Arthur tem uma sala e eu tenho um bumbum próximo ao Bill Williamson e um monte de darkies? Pegue-se para o bumbum. Eles são tipo uma família-comunidade. Na verdade, são uma gangue, né? Ele não foi visto em dias. Onde não foi descanso. Ele é forte. Ele é forte. E é inteligente. Ou menos forte. Olá, Arthur. Abigail. Arthur. Como você está fazendo? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso... Eu desculpe. Desculpe para perguntar, mas... É o pequeno John. Ele tem que se derrubar em uma escrape de novo. Ele não foi descanso em dois... dois dias. O seu John vai ser bem. Eu quero dizer... Ele pode ser tão maluco como ferro e tão maluco como ferro, mas isso não muda porque ele se derrubou em uma escrapeira. Por favor, olhe um olhar. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para olhar para o John? Você é os dois melhores homens que nós temos. Agora? Ela... Nós todos... Nós estamos muito preocupados com ele. Eu sei... Se a situação foi revertida... E... Ele procurou para mim. Obrigado. Essa forma... Leste eu conheço... John foi dirigido para o rio. Para todos nós sabemos... Ele continuou indo para o norte e nunca voltou para trás. Você não deixaria? Não contradição. E... Não que seja possível! Não tem praams! Como assim por ser? E aí, eu vejo um fogo. Vamos, olhamos. Vamos, olhamos. Vamos esperar que não tenha mais de O'Driscoll, amigos. Bem... Parece que alguém deixou... ... recentemente... ... e... ... esse caminho. Claro, bem, vamos lá. Há alguns caminhos, levando ao rio. Ok, vamos lá. Mano, olha o gráfico desse jogo, velho. O cavalo também tem um pouco de fôlego. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode mudar a perspectiva. Ah, pode jogar em primeira pessoa. Mas foi uma situação ruim. Mas foi uma situação ruim. Eu não gosto dele, mas... Nossa, em primeira pessoa você tem que jogar, cara. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal mano, tem uma câmera de cinemáticos que você pode tipo... Fingi que você tá numa cutscene, mas você não tá, tem várias câmeras que vão passando aí e alterando automaticamente, olha que legal mano, curti, curti. Eu quero saber onde a gente tá depois com o mapa. A gente tá na introdução ainda, a gente não começou o jogo pra valer, porque eu acho que aqui dá pra ver o mapa já? Ah já dá sim. É assim, a gente vai tá num mapa que ele vai englobar os primeiros jogos, o primeiro jogo aliás. Então Blackwater vai tá lá, Armadillo vai tá lá porque eu já vi. Mas vamos ver qual partes do mapa do primeiro jogo a gente vai conseguir identificar depois, mais pra frente. Mas o mapa é muito maior e tem muito mais coisa. Eu lembro que a parte de... Onde tá você John? Onde tá gente? Aonde a gente vai? Pra cá? Onde a gente vai? Ah, ok. Então aqui na cela do cavalo a gente tem as armas. Então a gente pode... Opa. Pegar a shotgun. É porque aqui a gente... Teoricamente a gente só vai poder levar algumas... Aqui armas curtas, tem o shotgun e a pistola. Provavelmente a arma longa vai ser rifles e por aí vai. Então é bom porque você não vai poder cargar tanta arma assim. Eu acho isso bem legal. Dá um pouco mais de realismo. Você tem que escolher duas armas boas e é isso aí. Vamos lá, Javier. Você tem certeza sobre isso? Aqui! 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 Oh, John. Ele vem daqui daqui. Ok. Ele é perigoso, cuidado. Então na parte disso, nós estamos altamente aqui. O que você fala comigo? Me ajuda! Então ele falou sobre o fôlego ali. Acho que é sempre bom comer alguma coisa. Só dar uma recuperada no personagem. O que eu acho? Ok. Tudo bem agora. Cuidado com o estampo. Isso é verdadeiro. Estou perto da piscina. Estou perto da piscina. Estou perto da piscina. É bem GTA, mano. Se pulou de um quadrado. Se você é bom no GTA, você não vai ter problema nenhum com o Red Dead. Para quem não jogou o primeiro jogo, podem ficar tranquilos. Porque essa aqui vai ser a história do começo da game. Não, bom. Vai ser uma história anterior ao primeiro jogo. Então, está todo mundo bem. Depois que você terminar o Red Dead Mission 2, joga o primeiro. O primeiro é sensacional. Como você está? Estou miserável. Depois de alguns dias. Eu sei. Aqui. Vou tomar um bebê disso. Obrigado. Eu não estou designado para essa neve. Continua a comer e beber. Para esses vasos não fiquem vazios. Vamos continuar a ir. John, onde você está? Marston, você me ouve? John! John, você me ouve? John! John, você me ouve? John! E ver o John assim é muito estranho, cara. Oh, o Ledge! É o John! Estamos chegando! Por aqui! Por aqui! Ele está aqui. Por aqui! Então é assim que ele pegou a cicatriz. Você não parece muito bem. Eu não me sinto muito bem. Eu também não me sinto muito bem. Estou caindo! Eu não me sinto muito bem, velho. Vamos lá, irmão. Bem, irmão. Eu não posso voltar do jeito que nós tínhamos. Vamos tentar aqui. Você não é um cara desculpe? Eu não posso... ... argumentar com você lá. Vê? Eu disse ao Dutte que você não era o homem certo para isso. Eu tenho certeza que você fez. Você está bem? Eu não acho que não. Vamos lá. Espero que isso nos levou. Ele está aí. Ele está aí, o Catacordas. Você está aí, o Catacordas? Excelente. Você vai para os cavalos. Eu vou guardar os amigos de John, até que você fique claro. Ok. Vamos lá, John. Vamos deixar eles para Arthur. Estirem eles, Arthur. Ah! É, o co... Oh, draga. Oh! 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 Olha para... Para limpar. Olha isso, mano. Ah! Ok. O meu goza está começando a ficar... Está começando a animar, está começando a animar. É a partir do momento que o jogo pegar um ritmo assim meio intenso demais, aí não vai dar para parar. Essa primeira hora deve ser bem introdutória mesmo, só pra gente curtir a história, ver os gráficos, a jogabilidade Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto Joguem o primeiro jogo, agora eu vou dar spoiler no primeiro jogo A gente já sabe como a história termina, mas no Red Dead Redemption 2 a gente vai descobrir como ela começa E vai ser bem interessante, porque o começo do primeiro jogo é bem caótico Você não sabe os motivos que levaram aquele começo Então vai ser bem legal pra gente descobrir o que aconteceu Ae, atropelei o gato, o cachorro Você ainda está com a gente, Marston? Apenamente Você vai estar bem, vamos ter algum salão agora Você deve ir na água por um pouco, tentar perder a senção Não quer deixar uma trilha de volta para o campo Você sabe? Nós precisamos chegar a uma história melhor para essa dor Então... Friando? 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 Não é, entrar no conventions do jogo É师 Baben, eu ir lá para o nome Ok, vamos... Nós temos alguma ajuda? Nós precisamos de ajuda aqui! Vamos, ajudá-lo! Você está livre! Você está livre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cuidado, idiota! É o seu esforço! Vamos, vamos te dar calor! Obrigado, obrigada, ambos! Isso é um novo limite, mesmo por suas mãos. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisam salvar? Não hoje. Você e o Doutor falamos sobre como vamos sair daqui? Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss, quando o vento desce, eu acho que precisamos continuar indo para o sul. O sul? E toda aquela civilização? Eu sei. O sul é onde nossos problemas são pior. Vamos lá, Herr Strauss, vamos lá. Obrigado, Sr. Mogher. Ok. We have been running for weeks. We found shelter and... Been resting here, and some old abandoned mine in town while we wait the thaw. Tão assombrado por uma lembrança Então agora a gente tem um registro aqui do resumo da missão Mate todos os lobos sem sofrer danos Conclua com menos de 80% Pelo menos 80% Ok, tá A gente pode jogar depois aí o negócio Bom, a gente pode falar fome ou... Vamos, louco Continue jogando para desbloquear seu conteúdo Bônus? É, eu tenho um monte de bônus aqui de pré-venda, galera Não tem nada de novo 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 Eu acho que... eu acho que as pessoas gostam Mas quando eu caio, eu não quero nenhuma fome Quando você caio, vai ter uma festa Uma festa Uma festa Provavelmente É engraçado, né? Não tem nada de novo 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 Você... você sempre disse que Revenção é um luxurio Que nós não conseguimos Não tem nada de novo Isso é o certo Arthur Beleza E isso é sobre mais Do que Revenção Para o negócio Há muito tempo Eles falavam sobre trens E detonadores Aqui Cole Sempre tinha boa informação Vamos E você acha que agora É o momento certo para Um tren Agora você Vai viver em Deer Piss E Eu estou muito Para essa vida Mr. Matthews Mr. Smith Mr. Pearson Would you please Look after the place There are O'Driscolls About Hiyaa Ok, vamos lá então Temos o laço South West, right Arthur? Yeah You said follow the main trail South West They're camp near Something late Ok Let's go find These bastards Before they find us And rob this Their planet Então a gente vai roubar Os ladrões E agora como é que funciona isso? Eu vou ficar nesse cinematic É só segurar? Ha, isso é bem legal, cara O que é isso? Tracks Horses 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 Eu sei que você não pensou muito De minhas ideias recentemente Mas isso é o melhor Ok Ok Você sabe que Eu tenho o seu destino Eu aprendi Um tempo atrás Horses Horses Colmo Driscoll Eu tenho o seu destino Eu tenho o seu destino Eu espero que os bastards Estão reuniados Tanto assim Isso vai acontecer D***** Certo, boss Vamos lá Estou bem Muito fácil, agora Certo Fácil Bem, senhoras de olho Isso é só Somos opções Vamos prontos? Prontos, Dutrff Bom Agora Então, é legal que a gente já sabe, ahm, tem alguns nomes, aqui, entre a gangue, né, que estão no primeiro jogo, e tem alguns que não, né? Então, a gente já pode ter uma ideia do que pode vir a acontecer com a gangue inteira, mas, enfim, eu não vou falar nada, mas, tipo assim, eu tô tendo muita coisa com o primeiro jogo rolando na minha cabeça agora, tipo, tá vindo várias memórias, entendeu? Entre os personagens. Será que eles vão pro fight já? Então, ele tá falando com o maluco ali... Nossa, deu uns tapinhas... O tapinha não dói... Não, a cone pode esperar. É melhor que eles saibam de lá. E é muito divertido para roubar ele e o seu score, se ele nunca se encontrará sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As armas que não foram colocadas no seu sinal, antes de montar, ficaram no seu cavalo. Então, qual que é o meu cavalo? Verlox. Magui. É legal que cada cavalo tem um nome, mano. O Conde. É, vamos ver aqui. Ok, calma aí, mano. Sei, calma aí, né, mano. Bom, então a gente só tem um negócio de repetição. A faca, a gente tem um lampião. Acho que eu vou levar a pistola, cara, porque a pistola é um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos lá. Você pode levar duas armas, eu gostei muito disso. É bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o lado longe e vamos lá, igual que Micah e Bill. Como você disse, a prevenção é um luxurio que não podemos conseguir. Sim, apenas não sei se você concordou com mim. Arthur. Arthur, você tem completamente perdido em mim? Nosso necessário agora é o serviço, equipamento, e o caminho para cá. Ok. É bem alto aqui, hein. Eu pensei que o campiado está do ladinho, aqui nada. Lá, lá... Putz, que pariu. Vamos lá, Dutch. Não, imagina. Vamos indo aqui. Vamos indo aqui. Vamos lá para você. Eles ainda não têm me. Não, mas a forma como a nossa sorte está funcionando. Hush. Vamos lá primeiro. Vamos lá por esses árboles, rápido. Ei, alguém que eu veia Liam? Eu pensei que você é um luxurio. Hum. Um. 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 Ok, vamos vamos nos coposar. Os. Então, o que estamos fazendo, Dutch? Eu posso tomar isso, se você quiser. Lune. H니다. Não quer assumir o�brar? Vamos lá. Just make the call. You wanna take the lead? Go. Bom bom. Hum... Ah, então o repeater... A gente tem que dar o tiro. Mas ela é um pouco diferente. Ah, então o repeater... Aí, matei aqui. É, eu só estou testando um negócio. Beleza... Vá, galera. Mata aí pra mim. Ah, ele morreu. É bem legal essa câmera. Eu acho que isso é todos eles. Search the bodies. Estrepa tudo que possamos de eles. Você reconhece alguma coisa, srk? Claro que não. Colm não dá uma merda sobre os seus homens. Tudo que ele importa é os números. Se você puder chutar uma arma, rodear um pão, e matar sem pensar, você está indo. Pensa em quanto tempo alguns de vocês foram comigo. Eu imagino que Colm não sabe até half os nomes desses homens. Hummm... Continua olhando. Nós precisamos de tudo que podemos tirar desses homens. Tá, então a gente vai lutear todos os caras aqui. ... A gente morreu! A gente morreu! Tem mais que entrar por fora! Nossa, esse morreu foi horrível! Eu tenho que ver como é que ativa ele aqui no jogo Ah, não da pra mascar mais ninguém Tá, ele funciona que nem o antigo, beleza Caramba, há muitos deles O que você acha Arthur? Podemos guardar aqui ou ir para eles? Hum... Eu digo que vamos para os bastidores Vamos lá, cara Todo mundo comigo Vamos entrar na árvore Ah, que da hora É meio que automa... Oh, caramba Uh... Lembra que também tem um auto-end Se você... Tá virando no maluco É só você virar uma vez e atirar Cuidado aí, Morgan . 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 Ok Hum, aqui a gente pode comprar, comer algumas coisas Temos o olho da cabra aqui, louco Se a gente quiser, a gente usa isso aqui Oh meu deus, pera ai, ta muito confuso aqui É, agora foi, ta Os atalhos são meio estranhos, mas tudo bem Aqui tem a bússola, tem o radar Vamos dar uma olhada nessa aqui Provavelmente eles vão querer pegar o trem Parece que a gente até já explode o trem nesse vídeo, vamos ver Porque não tem mais nada velho oeste do que você assaltar um trem com a sua gangue Ok, vamos lá, Bill Williamson Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos lá 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 Vai ser legal Vai ser legal se os dois roubarem o trem ao mesmo tempo Ok Ok Hum Ah, eu não tenho Nossa, mano O jogo tá bem interessante, cara Eu acho que assim, eu vou ter que jogar um longo período Ah Ah Pra começar a falar alguma coisa sobre ele Porque tipo, a gente tá na introdução da introdução ainda Tá sentindo pra derrindo a gente A verdadeira O cavalo está sendo maltratado ali Ah não, eu soltei ele Vou amarrar ele Vamos saquear ele primeiro Eu não sou ninguém Vamos colocar ele no cavalo Eu não sei Eu não sei o seu nome É Kieran Kieran o que? Duffy, Kieran Duffy Bem, eu não vou mentir para você Esse é um dia muito ruim para você, Kieran Duffy Onde você me levou? Em algum lugar que você não vai gostar Por que? O que você vai fazer comigo? Algumas fãs que você não vai gostar Então eu recomendo você Para salvá-lo para gritar Não, por favor Vamos lá Vamos lá P-p-please Nananana Vamo ver o que vai rolar Não Eles não me disseram nada Eu juro Oh Take it easy Você vai romper minhas Só deixe-me ir, por favor Você está tentando me testar? É isso? Porque eu vou romper todos os céus do seu corpo Desculpe, desculpe 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 Não mais uma palavra Desculpe 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 Um cavalo Aumentado Ha ha que legal Aumentou para nível 5 Então a gente vai começando a ser amigão do cavalo Vamos até o final aqui Aqui acho que a gente encerra a missão Não me encerra, por favor Não, não se preocupe, eles são realmente bonitos Você encontrou um pouco de coisa, não? Sim Eu tenho eles Muito bom Bem-vindo para sua nova casa Espero que você esteja realmente feliz aqui Você quer que eu faça ele falar? Oh não, agora tudo que vamos conseguir é mentiras Pai, Sr. Williamson Tire esse mago em algum lugar segredo Nós vamos nos preparar primeiro Tenho uma coisa, meu amigo Nós vamos citar os caras Os caras precisam citar Os caras precisam citar E os caras precisam citar Os caras precisam citar Nós vamos descobrir o que você precisa Eu não posso acreditar Um Driscoll, no meu campo Eu não sei o Driscoll, senhor Eu odeio aquele cara Oh, o que você quer dizer, senhor Bem-vindo, Orson O que é aquele cabrê? Oh, tem tempo suficiente para isso Agora? Eu tenho que descobrir Se pudermos pegar aquele tren Ok Ok Tá encerrado? Velhos amigos Por que diabos eu peguei Ahn... coisa Captura para requerir em menos de 45 segundos Mais 3 segundos com o mesmo olho do Arnold Conclua a missão em menos de 15 minutos 30 segundos, 7, 15 minutos na cabeça Conclua a missão sem consumir itens de vida Ótimo, eu não fiz nada disso Vai ser legal porque todas as... As missões vão ter esses bônus extras Para você conseguir até a medalhinha de ouro E eu vou cagar em todas as missões Então é isso aí que vai acontecer Ahn... tem esse Waller bonitão Esse é o meu amigão Oh, que bonitinho Ahn... ok boy Ahn... também temos aqui o mapinha galera Já um pouco mais aberto Mas ainda a gente não viu os locais Aqui nós só temos o Mount Hagen É... as outras partes do... do mapa acho que a gente não vai ver por enquanto Vamos para a segunda missão aqui Ou terceira no caso Por 50 dias E você, infelizmente, sobreviveu Quando a gente fugiu do Blackwater Eu não consegui pegar as suprimentos Bem, quando os agentes de governo estão procurando você, Às vezes, as vições de comprarem precisam ser cortas Vamos sobreviver Nós sempre temos E se precisarmos, nós podemos comer você Você é o maior Eu enviou Lenny e Bill E eles não encontram nada Lenny é mais do livro aprendendo do hunting Bill é um louco Seja que essas montanhas estão cheias de jogo que querem ler Não é um maluco que eles encontram o suficiente Nós vamos encontrar algo Vamos lá, Arthur Espere um segundo Espere um segundo Espere um Espere um Você vai precisar de alguma coisa que você tem lá Assortada, salada, malvada Estarvando será preferável Vamos lá, vamos Você não pode ir, cara Olha a mão Eu não posso ficar aqui ouvindo você também Olha, se esse jogo em essas montanhas Eu vou encontrar E você pode matá-lo Você precisa desistar, Charles Você acha que isso é desistar? Venha Aqui, você toma isso Eu não posso usar e você tem que Você está brincando Usa uma arma E nós vamos escutar todos os animais Por quilômetros Por quilômetros Você nunca é muito velho para aprender Eu imagino Uhum Então vamos caçar agora Então... Hum... Hum... Opa, temos as bandanas Roupas de inverno É Como você está, Charles? Eu estou bem A parte da esta mão Estou mal É um erro Mas ainda ruim? Você vai ficar bem Em um dia ou dois Eu só não posso pegar um bão Agora Eu tenho certeza Espero que eu posso Eu nunca realmente Tenho o que é Você vai ficar bem Então... Estou estres Estou abençado Com o bão Tu você tem muito Lämä Eu gostaria que eu E fique mais Deixas Eu não quero dizer Como assim, só... Aproveito Eu ainda não sei o que aconteceu naquele barco. Me neither. Bom, Javier me disse um pouco, mas isso não foi bom. Nossa, mano, essa câmera é sensacional, eu gostei bastante. E tipo, você pode apreciar, tipo, a paisagem, criar uma cena muito bonita. E é tudo automático. Muito legal. Muito legal mesmo. Vai, vai pra cá. E tipo, eu não tô mexendo muito no cavalo pra ver se ele segue mesmo. Isso é bom. Vamos dar uma olhada aqui. O vento morreu também. Isso é bom. Não tem o vento de tudo é ruim, mas se é muito forte, eles não vão se mover. Não, espere quieto. Ei, pariu aqui um segundo. Eu vejo algo. Hum... Bom, então aqui a gente pode pegar... A gente pode caçar aqui um pouco pra comer, porque tá todo mundo morto de fome. Ah, a gente tem um olho da águia. Hum... Agora também fica visível no olho da águia. Eu não sabia que ia ter isso. Tá parecendo um pingue ali no norte. Ah, tá ali, ó. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Bom, acho que ele vai ficar cuidando aí do... Tem um pingue pra lá, né, mano? Ah, tem dois ali, ó. Nossa, imagina passar nessa água, mano, nesse frio. Nossa, isso é muito frio, mano. Nossa, ele... Ah, tá. Se eu puxar demais o arco, ele começa a ficar um pouco desestabilizado. Então você tem que puxar o arco e acertar, tipo, na cabeça. Ó lá, agora ele já começa a dar uma pirada, já. Deixa eu ver se é difícil de acertar ele aqui, hein. Acho que ele tá vindo pra cá, mano. Errei. Com certeza um dos objetivos era não acertar, tá ligado? Pegar o viadão. Provavelmente o John vai... Vai abrir eles. Opa. Não vai. Vem cá, viadão. Vem, Bambi. O cavalo tá aqui. O cavalo tá aqui? Olha o cavalo. Vamos colocar aqui. O viadão. Subi no cavalo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então temos dois cavalos aqui, dois cavados aí pra fazer um churrascão. A picanha está garantida. Boa trabalho, Arthur. Boa trabalho, Arthur. Deve ter o suficiente comida aqui pra manter a gente todos fede por alguns dias. Você encontrou ele? Eu sabia que você estaria bem com essa pão. Isso é mais fácil quando eles não estão tirando de volta. Ha, ha, eu não vi o suficiente com isso. Considerando como as coisas foram, olhando um pouco de dias atrás, mas talvez a nossa sorte está finalmente no turno. Parece que a gente deveria colocar nosso esforço para sair dessa montanha agora. Pelo mais rápido. As pessoas ainda estão secais, e você viu como se esforçam esses caminhos? Eles não vão para onde, até que nós conseguiremos um pouco mais de fogo. Hum, você provavelmente está certo. E mesmo se nós pudermos sair daqui, o que é? Nós ainda temos um preço grande na nossa cabeça. Isso é um grande país. Nós vamos encontrar algum lugar para lá, Lolo. A Dutty e José vão ter um plano. Você percebe como o Pearsons teve uma pauta na mão de sua mão desde que nós nos fugimos de Blackwater? Nós damos o cabecão cinco minutos para pegar os essenciais e ir. E ele não dá nem uma pedaça de comida. É bom que nós nos pegamos mais do que um. Nós apenas estivemos aqui há alguns dias e já pegamos dois mais de boca para alimentar. Um mais. Nós não nos pegamos o Driscoll uma coisa maldita. Ainda que talvez essa cana de salão e arroz do que o Pearsons foi muito bonita para nos darmos. A garota. Ela tem um cara de cara no seu olho. Claro. Ela perdeu seu marido, sua casa, tudo que ela tinha. Então, o que fazemos com ela? Então, uma vez que nós saibamos daqui e voltamos nos pés, nós vamos ver. Ela pode ter uma família em algum lugar. Quem sabe. Talvez ela vai lidar com o Driscoll para nós. Ah, eu sei quem meu dinheiro está naquele combate. Ele é forte, mas isso faz ele muito mais útil. Talvez nós podemos chegar a eles antes que eles chegam a nós. O que é isso com os Driscoll? Você não lidou com eles? Eu acho que nós não nos pegamos muito com eles nos últimos seis meses. Eu acho que porque eles foram por isso. Ah, eu ouvi muita conversa sobre eles. Bem, nós já estávamos escrapar com eles há anos. Cuidado. Vamos lá atrás. Vamos ver se podemos encontrar outra maneira. Ele tem muita carne na ele. Nós temos suficiente aqui. Não tem necessidade de empurrar a nossa sorte. Deve ser realmente hungry. Estou bem atrás. Estão mais difíceis. Estão mais difíceis de estômago. Estão mais difíceis para os animais que dormem todo o ano. Isso é uma ideia ruim. Você viu o tamanho disso? E aí, eu tento ou não? Estão mais difíceis. Estão mais difíceis. Acho que é melhor eu não atacar ele, mas eu deveria, só pela zoeira Eu acho que ainda a gente é muito fraquinho, uma flechinha não vai matar ele, a gente vai precisar de umas armas A gente tem que dar um tiro de short ganho na cabeça, mas nem se a gente atirar nele com Nós nunca falamos muito, você e eu Quanto tempo você está conosco? Cinco, seis meses? Algo assim? Você não pode explicar isso? O que? Qualquer coisa Blackwater, burro? Estar aqui? Ah, mais ou menos um trabalho vai passar errado A natureza da vida Eu só pensei que você deveria continuar agora Você quer me continuar? Não, não, não até mesmo Eu só... sei que você pode correr em casa, não tem problema Eu fiz isso há muito tempo Eu estou terminando Sempre me perguntando se alguém vai te matar em dormir Eu ainda me perguntando sobre isso, a maioria das vezes Eu acho que você está bem Isso me ajuda Claro, eu poderia ir com outra ganga, mas... Dutch Você sabe... Dutch é diferente Oh, sim Dutch é certamente diferente Ele me comporta bem O que? A maioria das vezes você faz E para um homem com um pai negro e uma mãe indiana Isso não é normalmente o caso Então... Nós precisamos agora Mais do que nunca Muito bem Muito bem E quanto tempo você está com esses meninos? Por que você não está perdendo? Eu? Não 20 anos 20 anos 20 anos? Sim Ele me ensinou Ele me ensinou Ele me ensinou Me ensinou algumas outras coisas Ele e José Eu tenho certeza Ele me ensinou 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 Eu não sei o que Dutch Se algo acontecesse ao Count A mesma coisa com o Bill E o Brown Jack Ele é um buraco E miserável Mas... Ele ama aquele cavalo Eu espero que todos isso Eu tento de rodar o Count Uma vez Me ensinou Me ensinou Mais rápido Não vai levar ninguém Mas ele Eu devia ter matado o urso Eu estou achando que um dos objetivos da missão Era matar o urso Mas eu fui cagão demais Eu vou acertar ele por aqui Trai alguma comida atrás, meninos Eu vou acertar ele por aqui Eu vou acertar ele por aqui Para isso Como usar o bão Eu só mostrei um pouco Faz um pouco Faz um tempo de praticamento Para fazer Bem, bem, bem Bem Só Me enrolar Aqui Ok Que surpresa Que surpresa Você encontrou um cão Um ratão de camp Loiterando em uma cozinha É isso alguma forma Para cumprir um amigo velho? Eu me sinto que não falamos por dias Eu faço o máximo para evitar você Ele me ama realmente É o jeito de mostrar uma amizade Não, não Agora, chute Estou perdendo Bem, nos vemos mais tarde Você ficou bem Você ficou bem Charles é um perigão Beleza Beleza Você ganhou Jesus O que é isso? Navey rum, senhor É a única coisa A única coisa A única coisa A única coisa É que você está dizendo É Parece que você fez uma amizade Você Você vai restar a mão Charles Eu vou ficar bem em alguns dias Ah, então ele sabe Tirar Eu pensei que o John ia aparecer aqui Mas o John está machucado ainda Nossa, que da hora, mano Não é muito ruim, senhor Morgan Sim Sim Sim, nós dissemos que você era uma amizade Você sabe que você pode Comprar essas Ou vender essas Em praticamente qualquer cidade Se você quiser fazer Um pouco legítimo de dinheiro, claro Agora eu só quero Descubrir essa montanha Viva Bem, se você encontre algo Outro Você trouxe para mim Claro Obrigado, senhor Morgan Certo Arthur Morgan's first decente Deixão Depois de todos esses anos Sim Bem, nós estamos no caminho Agora Todo mundo tem que fazer um pouco Para sobreviver Só faça um bom chute Se não precisar Há alguns dias Há alguns poucos dias Então poucos dias depois Você desbloqueou o desafio Mestre Caçador Vai ter desafios de caça no jogo, hein Vai ser bem Há alguns poucos dias Quem diabos é? Leviticus Eu pensava que você estava lendo Ele as suas últimas regras Agora eu vejo que você está Introducindo ele A sua outra paixão Eu vou te dar um pouco Deixar algum respeito Mestre Morgan Deixar algum jeito, reverend Você ainda está aqui, então? Eu vou te Então você vai me pagar Mas para o momento Só resta Arthur Eu acho que é hora Para o trem Quer que eu venha? Claro que eu venha Mas... Olha você Eu sempre estava lendo, Dutch É apenas um desbloque Não esconde, filho Olá, Abigail Dutch Jackie O garoto queria te ver, John Ele vai me ver agora Ou o que tem de mim O que é você? Eu acho que eu esperava ver um corpo Bide seu tempo Você vai ver muitos deles Você é um homem morto, John Marston Ele é um idiota, Abigail Nós todos sabemos Agora... Pessoas direita Pessoas direita Pessoas direita Pessoas direita Para a torre de água Justo antes da tonel Não é um problema Por que estamos fazendo isso? A chuva está acabando Podemos sair Eu pensava que estávamos Vamos lá Vamos! O que você quer de mim, José? Eu só não quero mais pessoas Deixar Nós estamos vivos, José Nós estamos vivos Olha eu Nós estamos vivos Mesmo você Mas nós precisamos O que temos É tudo que temos em Blackwater Você quer ir lá? Não Não Olha, Dutche Eu não estou tentando Para você Eu só quero Eu só quero A plan que era Lá de baixo E então Para ir para o sul Agora Nós estamos precisando A tremenda Que escolha Nós temos? Leviticus Cornwall Não tem brincadeira Dutche Quem é Leviticus Cornwall? Ele é um grande Réalho Magnet Sugar dealer Oilman Então, como bom para ele Parece que ele tem mais Que suficiente para compartilhar Dutche Senhoras e senhores É hora Deixar Um Deixar Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Então a gente pode ver o compendio dos animais Por aqui Então temos o viador de cauda branca O famoso Bambi E ele está aqui Então Tem vários animais Nossa Caraca Página 1 de 12 Meu Deus Meu Deus É muita coisa É muita coisa Então temos animais Que provavelmente tem peixes Também vai ter Vai ter muita coisa Vai ter muita coisa Vai ter muita coisa Da história eu fiz 3% Em duas horas Ok Não preciso ver Nem o quanto Vai ter de coisa Para fazer nesse lugar A gente nem conversou O jogo ainda Todos vocês De acordo com as informações Tão bem Deixar Deixar O Driscoll O trem vai chegar no norte De Big Valley Nós vamos Seguir Depois que Descobrir A luta Deixar Tem um lugar Deixar 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 Você vai ter cuidado Para qualquer Outriders Como é essa mão Por favor? Eu vou estar bem Eu vou pegar o motor e o engenheiro E aí Deixar Lenny E Javier Você dois pegar as fronteiras E lidar com qualquer guarda Arthur E Micah Você vai para o trás É isso Nós estamos O senhor O senhor O senhor Você e eu Morgan Você tem algum problema com isso? Não se você mantém a cabeça Para uma vez Você se preocupa Você se preocupa Ninguém Depois que O senhor Não te enlarece as camadas Nós precisaremos Deixar 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 Todo mundo Está claro sobre o que eles estão fazendo? Sim Crystal Sim, boss Bom Agora venha Vamos Vamos Caralhar Esse estilão É muito legal Cara Esse estilão É muito legal É legal como é que vai tendo as transições, né, cara? Chegamos Finalmente Parece bem, não é? Mas precisamos fazer isso rapidamente, agora está chegando, antes de alguém chegar aqui depois de nós Oh, olha você, garotos Veja? Isso é o que eu chamo de crew Micah Bell Charles Smith Arthur Morgan Javier Esquela E o que é o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem sobre o carro É só feliz de voltar a ele, Dutch Você certeza que você está listo para isso, garota? Claro que eu estou listo Justo está tranquilo Claro que eu estou listo Claro que eu estou listo for too long it would be crazy to go back there now the place will be swarming with pinkertons we go back when i say we go back and that's the end of it the money's safe you'll just have to trust me and if the odriscolls are right there'll be a stack of railroad bonds on this train good money once what are you doing cash what are you doing oh oh that's enemy in front of everyone shut up and get your mind on the job and come on oh there's a water tower hold up here on the ridge we don't wait time in the party de neve whoa 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 hey just out there let's go , let's go Como você está chegando? Eu estou bem. Você está seguro? Claro. Posso ajudar um pouco? Tudo bem. Vá em frente e sete o detenador por essas caixas lá embaixo. Ok, claro. Agora, despegue a corda e então coloque o detenador para o detenador. Isso vai ser bem legal. A gente vai explodir o trem. Ok. Ok. Desculpa, cavalo. Eu pensei que ele ia pular o tronco. Oh, meu Deus. Oh, isso doeu. Desculpa, cavalo. Eu não sabia que você fazia isso. Ok. É o capotei. Ah, então aqui a gente pode levar isso. Aqui a gente pode levar isso. Vou comprar a faca arremessável. Aqui nos itens a gente pode colocar a arma. Não? Ah, ok. Eu sou o ladrão. Eu sou o ladrão. Todos. Vocês sabem o que fazer. O ladrão. Aqui nós começamos. Caramba, não. O que? Oh, você deve estar me suorrendo, Rick. Você disse que era ok. Vamos lá. Você é patético. Você sabe disso? Vou lá no trem aqui Oh, droga Esse cara caiu já Tá, vamo lá só Oh, droga Ok Funcionou Eu bati o cara no barato Oh, droga Ok Acabou minhas balas? We gotta hurry We have to stop this train That's what we're doing, kid I'm going up We have to stop this train Oh 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 Nossa, ah, matou o Maquerista Ah, roubamos o trem F***, mais guardes! Ah! There better be some money at the end of this! All these bastards must be guarding something! No, we need the car at the back, right? Yep, keep pushing on them! Wait for the first man out of hell! Dodge. Watch out! There's some shooters up top! C'mon, suspension! You bitch! This is the last mistake! Still okay? I think so. Good. Damn, he's got an arm! Who is this guy? Feeling good, kid. Who the hell are the others? I don't know! Damn! I thought that was all of them! We're gonna get out of this! Oh, I know we know! Hey, I'm gonna get out of this! Hey, that's the other boys! Hey, that's the other boys! Ah! 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 Flavor that's coming out of there! Not well come out of this! They're here, they're still coming out of the truck! Come on! report this this guys! Eu vou matar cada um de vocês Bom tiro, filho Eu posso ver agora por que o Driscoll trouxe tantos garotos aqui por isso Arthur, venha aqui Calma aí, filhão Arthur, venha aqui Obrigado, cara Muito gentil Vocês dois tudo bem? Bom, a gente pode comprar um tônico maluco aqui Vamos pegar o... Sim, vamos pegar o dinheiro e ir Temos alguns caras pegados Neste carro Ah, cê... O que vocês caras estão planejando fazer lá? Escutei-me Nós não queremos matar qualquer de vocês Ou mais de vocês Eu te dou a minha palavra Mas confia-me Nós vamos Eu trabalho para Leviticus Corvo Vamos, garotos Nós temos nossos pedidos Ok, você pediu isso 5... 4... 3...2...1 Ok Ok... Que da hora, mano Que da hora, mano Que da hora, mano Melhor correr Que da hora Que da hora Querida Que da hora Que da hora Deixe-me Que da hora Que da hora E... Deixe-me Deixa eu ir O que que vai ter aqui? Falei aqui Eu e Arthur fizemos tudo o trabalho Sim, eu estou fazendo tudo bem Eu vi você, rushing a correr naquele trânsito Ele é rei, eu lhe darei Ok, vamos ver se podemos abrir isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Menos de qualidade Menos de qualidade Invoices Blá, blá, blá Você tem alguma coisa? Não realmente Suga importados dos Espanhóis do Oeste Um monte de suga Algumas novas boas pedidos pedidos da Europa Eu não estou roubando outra boas Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Tem um titulo Tem um titulo Não tem nada ali Vamos ver Vamos ver o que temos aqui Calma ai tio Estou Nome da morte nível 3 Cigarro de primeira 25 dólares Agora acho que já não tem mais nada Ah Tem sim Aparentemente não tinha muita coisa valiosa aqui O que você encontrou? Estes Bonds Estão valendo nada? Oh, claro Bonds Eu acho que provavelmente podemos vender Estas bem facilmente Bem Acredito Agora você vai sair de tudo isso? A trânsa? Ah Vamos sair daqui Como eles? O que você acha? Eu não sei É para você Vá-los 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 aqui Vá-los com você na trânsa Vá-los 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 Se eu ouvir tanto como um passo desse carro, você vai acabar com todos os seus amigos aqui. Obrigado, eu atirei sem querer no cara, eu fui mirar para ver o negócio da arma, eu apertei o R2, tudo bem. Vamos levar o trem aqui para algum lugar. É o trem fantasma agora. Eu acho que melhora a honra também. Tudo vai depender do dependível. Mas aí acho que acaba a missão agora. Nossa, o jogo está muito legal, muito bem feito. O que eu gosto do jogo do Rockstar é que eles tem cuidado com tudo. São mínimos detalhes que tornam as missões bizarramente legais, cara. Com certeza isso aqui é só um aperitivo. Vai ter coisa muito mais insana. Ou molesto. Então, vamos sair daqui daqui? Vamos tentar. A weather parece estabilidade. E acabamos roubando o trem de Leviticus Cornwall. Nós temos dinheiro em nossos pocketos. O pior é que está atrás de nós, senhores. Então, a questão é, onde agora? Eu conheço esse país um pouco. Eu disse, nós deveríamos montar um campo em Horseshoe Overlook, perto de Valentim. Nós poderíamos escutar lá, sem problemas, se mantém as nossas nosas limites. Então, vamos lá. Minhas nosas limites e tudo mais. Arthur, você está naquela. Vem Hosea. Eu sei que vocês gostam de falar sobre os dias bons anos e o que está errado com os duchos. Vem Hosea. Vem Hosea. Acho que eles vão levar a gente para um outro lugar. Música tocante, grande letra, grande composição Eu, com o garoto? Vamos lá Vamos, garoto, você pode comprar-me um whisky Bom, então estamos chegando aqui Num lugar sem neve, finalmente Acelera, vagabundo Oh, meu Deus Não, 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 o cavalo fica no lugar certo Angar, angar, ia, ia Que carroça rápida, meu Deus do céu É legal, senhor Se a gente cair, nossa, deve ser muito legal isso matar Ih, merda Ok, vamos ver Você está tudo bem lá? Tudo está tudo bem? Bem, o que está acontecendo? Ah, eu rompí o barulho Ok, vamos arrumar Você precisa de ajuda? Eu acho que podemos lidar Ok, Charles, você e eu guardamos o barulho E você tenta colocar o barulho Você ainda está mais forte para segurar o barulho? Calma Eu estou dizendo Eu estou dizendo Não diga mais Pega o barulho Pega o barulho Ah 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 É bom apertar a roda, né Ih, rapaz Os índios São os índios São os índios Os índios São os índios Uh, não Essa é a terra do Heartland, que vai para um bom agricultor e um grande país. Perdeu tudo! Passei-o de fora de todos eles, foi toda uma pedra de árvore. Faltou ou perdiu até os reservatórios no meio de nada. E como é isso diferente de qualquer outro lugar? Bem, talvez não seja. Eu só ouvi que algumas das armazenças aqui foram especialmente... desculpante sobre isso. Desculpante? Como você roube e matou as pessoas desculpantemente? Nós não, apesar da Dutch's falar. Eu perguntei que talvez eu estava tentando simplificar algo mais complicado para o benefício do nosso empregado do carro aqui. Ei, não me perguntei em mim. Nunca se esqueça, esse aqui é um cara de con, Charles. Nascido e criado. Mas, apenas porque ele soa fantástico, não significa que ele conhece uma verdadeira coisa sobre o que ele está falando. Sim. Então... O que aconteceu na sua terra? Eu não sei se tenho uma. Pelo menos, não que eu me lembro. Meu pai era um cara colorado. Me disseram que ele vivia com as nossas pessoas por um tempo. Bem, um número de freemãs fez, mas... quando nós fomos forcados a mudar de nossas terras, os velhos desculpem. Eu estava muito jovem para me lembrar muito. Oh, a vida que eu estava na corrida. Um pouco de anos depois, alguns soldados capturaram a minha mãe. Ela nos levou em algum lugar. Nós nunca vimos ela de novo. Nós nos voltamos. Ele era um cara muito triste. 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 Essa era a idade em que encontramos um jovem Arthur aqui. Talvez um pouco mais velho. Um delinquente mais wilde que você nunca viu. Mas ele aprendeu rápido. Não rápido como Marston, aparentemente. Espera. Eu não entendo. O que é o problema entre vocês dois? Arthur? É uma longa história. Sim. Nós ainda estamos indo para o caminho certo? Isso depende. Nós ainda estamos indo para o lado, procurando a fortuna e repose na árvore de verdes verdes, como planejamos? Não. Nós estamos indo para a direção correta, para o nosso desespero escapamento da Lua, para o lado da terra? Sim, eu acredito. Você conhece essa área? Um pouco. Eu passei algumas vezes. Tem uma cidade de vidas não tão longe daqui, chamado Valentine. Cowboys. Outlaws. Working girls. Working girls. Our kind of place. Working girls. Driscoll's. Probably them too. Pinkertons. Let's hope not. And this place we're going. Wait. But what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just... You know. Maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that fairy job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me. You. Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Mm-hmm. I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Okay, opa. Scored. Vamo. Vai, cavalo. É possível encontrar uma variedade de plantas em todo o mundo. Coilha pra vender suas propriedades. Eu acho que é basicamente que nem o primeiro jogo. Então a gente vai começar aqui o compendio das ervas. A gente tem que completar eles. Mas com certeza o compendio vai ser bem maior nesse aqui. Por exemplo, quantos slots tem aqui? São três páginas aí. Com várias delas. E a gente tem que coletar várias por aí pegando as coisas. E aqui no progresso total a gente pode ver como é que nós estamos. Cinco de não sei quantas. Foi conhecida zero de não sei quantas. Contos aleatórios. Contos de gang. É, eu tô com 5.7% do jogo já feito. Em duas horas já. Quanto menos de jogo. Vamos até lá. E é bem relaxante o jogo às vezes. É legal que a gente vai fazer tudo em gang, né? O jogo não vai ser um jogo solitário que nem o primeiro jogo foi, né? Vai ser uma coisa bem... Um grupo. É isso que eu queria fazer. Ah, agora sim. É engraçado que até a trilha que a carroça deixa fica bem legal no chão, né cara? Olha ali o viadão ali. Ah não, é um... Então aqui é onde eles vão fazer o... Um ano de anos, José. Um ano de nós. Um ano de nós. Mas eu mantivei nos juntos. Tivei nos vivo. Tivei as nooses de nosso neve. Eu acho que estou preocupado. Eu não tenho tanto tempo, Dutch. Eu quero as pessoas segura antes de ir. Eu também. E agora estamos nos próximos. Lá de os grizlis e fora de dinheiro. Um longo caminho do nosso sonho de terra de vergonha no sul. Eu sei, meu irmão. Mas nós estamos seguros. Nós fazemos um pouco dinheiro aqui. Depois nós vamos novamente. Vamos ao lado de eles. Vamos ao lado de Uncle Sam. Em alguns meses, vamos comprar um pouco de terra. Eu espero. Você só olha por você. Este mundo tem suas consolidades. Senhoras e senhores. Eu vou ir para a cidade local. E, você sabe. E ver se eu posso pegar um pouco de negócio. Claro, Herr Strauss. Eu prefiro roubar bancos para usuração. Parece mais dignificado. Agora. Todos. Coloque seus ferramentos por um momento. Vamos, se juntem. Agora. Eu sei que as coisas foram difíceis. Mas nós estamos seguros agora. Agora. E nós somos muito mais pobres. Então, é hora de ir para todos. Para ir para o trabalho. Para ir para o trabalho. Para ir para o trabalho. Lembre-se. Nós somos trabalhadores de trabalhadores. Fechados. Quando eles fecharam a nossa fábrica para o norte. Agora, sai lá e veja o que você pode encontrar. Tchau. 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 Então aconteceu alguma coisa bem ruim em Blackwater que eles não querem contar. José? Muito obrigado. E você? Eu vou ler um livro Aconteceu alguma coisinha aqui Você pode ir pra coisa... Bom, rumo ao leste a gente tem alguma... Eu deixei de fazer alguma coisa? Ah, concluí a missão em menos 6 minutos Nossa, bem louco Então a gente vai poder fazer a barba depois e é isso galera Então começamos aqui a jogar este jogão Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio E eu tento gravar um maior aí amanhã Vamos ver se rola Vou ficando por aqui, um abração pra todo mundo E até a próxima, falou! Só deixa eu seguir Estamos livres Para planejar nossos próprios futuros uma vez mais Eu espero, Dutch Você mantém a fé, Arthur? Você sempre mantém E eu não estou perdendo agora Tchau Então, só pra ver onde a gente está galera Nós estamos aqui em Valentine A gente começou aqui nas montanhas E no próximo vídeo a gente vai continuar explorando aí O game Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!